Estamos começando mais um episódio do Food Stadium e hoje eu e meu amor, o Bruno Salomão... Que bom estar aqui com você. Seve um prazer. Vamos viajar para Atlanta, que tal? Adora Georgia. Adora Georgia. Você já esteve lá? Há várias vezes. É mesmo? Várias vezes. A Georgia é um estado de uma cultura impressionante. Se a gente for pensar na Georgia, pela história americana, ela é o epicentro da pluralidade que é o sul dos Estados Unidos. Ali a gente tem a cultura soul, a cultura africana, a cultura americana, a cultura francesa, a cultura... É uma mistura impressionante que a Georgia conseguiu fazer ali e tem uma história de lutas fantásticas também, né? Tudo o que eu conheço sobre Atlanta, na verdade, eu conheço sobre as quebradas de Atlanta por causa da série do Danny Glover, do Charles Gambino. E fica a recomendação que assistam Atlanta, que inclusive é uma série fantástica que mostra muito dessa realidade dos subúrbios lá, de um povo realmente que está na correria do dia a dia, né? Não me parece ser um lugar de muito luxo, é um lugar bastante... Pelo contrário. É, pois é. E também conheço um pouquinho por causa da música, né? A cena de Atlanta, o pessoal do trap, os migos de Atlanta. Sabe os migos? Sim. Pois é, então. Tudo o que eu conheço sobre Atlanta, eu conheço desse ponto de vista das quebradas de Atlanta e também por causa do time em questão que vamos abordar aqui hoje, que são os Falcons. Meu filho, as pessoas conhecem a Georgia por conta das músicas, por conta do cinema, por conta dos vídeos da época da Guerra Civil Americana. sempre acontece pelo Mississippi, Alabama, Georgia. Só que Falcons é uma religião. Eles são mais ou menos um dos mais conhecidos dos Estados Unidos, os times? Ah, cara, eu acho que pela participação recente do Super Bowl, né? Já tem alguns anos, claro, mas é um time de destaque e tudo mais. Mas assim, pra gente falar um pouquinho mais de Falcons, um pouquinho mais de Atlanta, um pouquinho mais de Rango, que eu acho que é a parte que mais interessa, vamos chamar o nosso convidado de hoje? Rapaz, eu vou lhe falar uma coisa. Eu ainda vou pegar ele. Para esclarecer os rumores... Está e vai ficar aqui. Vocês vão saber. Eu vou dizer, eu só vou virar pra gozar assim, ó, foi. Então, para esclarecer os rumores desse verdadeiro chique que você de casa já está fazendo a sua fanchique, por favor, vem com a gente, Lier-son. E aí, rapaziada, eu olho pra onde? Para onde eles é, é seu programa. E aí, rapaziada, como vocês estão aí, certo? É um prazer em mim narrar eu estar aqui no Food Station com vocês e falar do Falcons também, cara. E aí? Porque é um time que eu curto, não acompanho o futebol americano há muito tempo, mas quando eu comecei a gostar, eu... Cara, logo me afeiçoei com o Falcons por causa do hino do Falcons, sabia? Ah, é mesmo? Não sabia. Sabe quem fez o hino do Falcons? Quem fez o hino do Falcons? Sabe da banda de new metal, Seven Duns? Não, não estou ligado. Falcons on the Top, procurem aí. Ah, então você foi influenciado por uma banda da região. Exatamente. Porque o Seven Duns, que tem o Falcons on top, depois procurem aí, Lier-son, coloquem aí o... Aqui, eles são de lá e eles fizeram o hino. E aí, cara, quando eu comecei a ver que time que o Hino fez soar mais, eu estava numa época new metal pra caralho, e aí veio o Falcons, e aí eu ouvi o clipe. Poser. E aí eu falei, beleza, é esse time que eu vou gostar. De lá pra cá, eles nunca ganharam nada. É, mas chegou perto, hein? Mas frio do caralho. Eles chegaram perto, cara. Inclusive, qual foi a última vez que eles ficaram realmente bem posicionados? Olha só, no Super Bowl de 2017, aliás, onde eu estava, eu estava lá no estádio assistindo, o Falcons começou, inclusive, amassando. Eles tinham ali um quarterback, o Matthew Ryan, se não me engano, na época. E era um cara que lançava verdadeiros mísseis, eles estavam conseguindo amassar os Patriots do Tom Brady. Eu achei que dava. O que era, aquilo lá estava sendo tido como uma surpresa bizarra. O jogo chegou a ficar 28 a 3 em determinado momento. Eu achei que dava. Ali eu falei, mano, o Falcons não toque. É, então, pois é. Eu estava lá no estádio, eu estava assistindo da cabine da ESPN. Eu estava com o hit deles, então, eu estava no meio da imprensa, e aí tinha grupos de torcedores dos Falcons que ficavam olhando para a cabine da imprensa e falavam, Vocês estão noticiando isso daí, filha da f***? Está falando isso? Está falando aí? Está vendo? Mostra aí, mídia bendita. Está mostrando aí? E eu lá ouvindo os caras... Nossa, calma. Nossa. E aí o que se sucedeu para a tristeza do torcedor dos Falcons foi uma das, quiçá, a maior virada da história da NFL. Foi muito triste. E ali, eu, cara, eu estava completamente embasbacado vendo aquilo, e eu procurava, inclusive, não para tentar me vingar nem nada, mas eu falava, pô, quero saber como que eles estão reagindo, cadê esses torcedores? Eles já haviam desaparecido do estádio. Eu sou ele embora? É, na hora do caos, filho, na hora que a água bate na bunda, quem é que fica para não ficar ninguém, bem? Nossa, fizeram o São Paulo, né? Fizeram o São Paulo. Concussão. É mesmo. Está perdendo os caras sapos, vocês sabem. Mas é, cara, foi uma experiência bizarra, incrível, assim. E lá para cá não arrumou mais nada. Gente, enquanto vocês estão conversando aí, eu vou começar a cozinhar. Por favor, né? A gente não falou no prato, né? E vai fazer o quê, primeiramente, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Hoje nós vamos fazer... Hoje nós vamos fazer um dos pratos mais conhecidos da Cozinha Soul. A Cozinha Soul, quando a gente fala, nós estamos falando da cozinha de Soul Brothers e Soul Sisters. É a cozinha afro-americana. Onde nós vamos ter uma mistura indígena-americana, uma mistura caribenha, uma mistura africana e uma mistura inglesa. Entretanto, quando nós vamos falar da cultura da Georgia, nós sempre vamos falar sobre frango e porco. Por quê? Quando o Cristóvão Colombo chegou nas Américas, na segunda parte das caravelas deles, eles trouxeram já, em 1498, eles trouxeram os primeiros frangos e os primeiros porcos. Então, esses foram os primeiros animais adestrados aqui nas Américas. Antes, os indígenas tinham algumas coisas, mas de uma forma mais organizada, foram esses animais. Então, nós vamos ver essas duas proteínas sendo a base da alimentação. E ainda mais, frango mais o porco, no caso. Normalmente, quando a gente faz frango frito na Georgia, ele é frito na banha. Larga. Ai, que beleza. Só que hoje, Dordão, vamos fazer isso, porque a nossa banha é diferente, a nossa banha já é refinada, ela não tem um ponto de fumaça tão alto, já tentei fazer diversas vezes e ela chega a queimar. Então, hoje nós vamos fazer um frango frito bem americano, bem interessante, vou ensinar para vocês algumas bases técnicas que precisam ser seguidas para você ter aquela crocância, o fora e a supulência por dentro. E para servir, nós vamos servir com waffles. Um louco, um louco. É, um louco. Eu acho que é bom. Eu, por exemplo, eu era um leigo até recentemente, sempre fui muito fã de conteúdo de gastronomia em geral e era algo que não entrava na minha cabeça por que servir frango com waffles. Aí eu fui ver, não entendi, então ela não vem doce, por exemplo. Ela vem doce? Puta que eu pariu. A questão é a seguinte, você sabe por que se serve frango frito com waffles? Nem ideia. Então, isso não começou no sul dos Estados Unidos, isso começou em Harley, em Nova York. Nova York. O que aconteceu foi que os cantores de blues e jazz, eles saíam muito tarde dos shows, eles saíam de madrugada. E naquele momento, era muito cedo para eles tomarem café e era muito tarde para eles jantarem. Então, as empresas, os bares, eles começaram a fazer os brunchs, que eram exatamente uma mistura das dois, o frango frito do jantar e o waffle do café da manhã. Então, a gente vai ter essa mistura do doce com o salgado, do noturno com o diurno, por conta da música do sul dos Estados Unidos. Caraca, tá vendo? Tá vendo? Tudo é música, tudo é cultura e arte. A gastronomia, gente, é um dos maiores, é arte. Gastronomia é ciência, é arte, é maravilhoso. Eu sou um grande fã dos salgadoces. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, eu sou, viu? Eu sou o louco do agridoce. Eu adoro. Aqui, pessoal, nós vamos começar a fazer, nós vamos fazer uma base de waffle fermentada. Você pode fazer a base de waffle com a mesma base de panqueca, mas eu acho que ele fica muito denso e muito pesado. Até mesmo, porque é quando nós colocamos os... Hoje eu não vou falar nada, eu vou só... Não, hoje você vai me dar uma na massa, meu querido. Não, não, não. Não, não, não. Você vai me dar frango já, já. Hoje eu vou só olhar, hoje eu não vou dar aula, não vou falar nada. Hoje o professor aqui... Eu não. Você é o convidado, meu querido. Aqui eu estou colocando mais ou menos 600 gramas de farinha de trigo. Nós vamos... Pega pra mim, por favor, uma manteiga dentro da geladeira, Alias. Pega aí. Deixa eu pegar uma panela. Manteiga. Ai. Nós vamos... Como é isso aqui, meu bem? Nós vamos derreter essa manteiga. Por quê? A gente poderia fazer com óleo. Se nós fôssemos resfriar esse... Esse waffle pra servir depois, a gente faria com óleo. Sabe por quê? Porque a manteiga, quando ela resfria, ela fica dura. Ah, entendi. O óleo, ele vai resfriar gostosinho. Então, como nós estamos aqui... Vamos colocar 100 gramas de manteiga sem sal aqui. Como nós estamos fazendo algo pra servir na hora, a gente vai colocar manteiga que tem sabor. Mas se você for fazer pro seu negócio, pra guardar, faça com óleo. A mesma quantidade de gordura você vai e pode utilizar. Bruno, posso utilizar banho de bacon? Pode ficar maravilhoso. Mas ela esfria bem também? Não. Esse que é o problema. Se for pra servir na hora, delícia. Se não... Pra guardar, vai dar ruim. Aí, nós vamos colocar também... Você vai me ajudar aqui? Pega esse açúcar pra mim, por favor. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Vou colocar uma colher de chá de bicarbonato de ódio. Um pouquinho mais do que isso. Ok. O bicarbonato chama na crocância do negócio? Então, o bicarbonato, ele é um... Ele tem um pH extremamente alcalino. Tudo que é alcalino, ele abaixa a temperatura de reação de maia e caramelização. Então, deixa tudo super bonito. Além dele, ele vai reagir aqui com algumas bases ácidas, como o açúcar, que é ácido. E aí, ele vai dar uma leve fermentação também. Coisa linda. Enquanto o Bruno vai fazendo a química aqui, eu queria que a Lili apresentasse um pouquinho também do seu trabalho pra nossa audiência. Porque, de repente, o cara caiu de paraquedas aqui. O cara caiu de paraquedas aqui. Do futebol americano. E aí, ele tá vindo muita gente do futebol americano. E tá vivo. Cara, eu sou um aprendiz aqui desses monstros sagrados da gastronomia. Eu tenho um canal chamado Shepa, que eu também falo muito de gastronomia. A gente dá muito rolê de rua. Eu tento mostrar essa gastronomia, o high-low. Eu vou em locais hiper fancy, hiper caros e tento depois mostrar ao mesmo local caro, do mesmo jeito, só que em locais hiper baratos de rua, hiper acessíveis. Pra galera, pra mostrar pra galera que dá pra você ir gastar muito dinheiro e também gastar pouquíssimo dinheiro pra comer a mesma coisa. Também, a gente, por a minha especialidade de ser hambúrguer, a gente tem um monte de aula de hambúrguer lá, mostrando pra vocês que dá pra você fazer hambúrguer dentro de casa com uma frigideira dessa. Cauêzão já participou de lá, já tem o oráculo do Cauê. Foi sim, você que não começa. Mas, senão, a gente vai resolver isso. A gente vai resolver isso. Então, entra lá, shepa.br, youtube.com.br A gente, toda semana, tem podcast lá também, que a gente convida um monte de gente da gastronomia, não só da gastronomia, de tudo quanto é lugar, pra bater papo sobre comida e tudo mais. É uma parada mais de lifestyle de comida. Cola com a gente lá, que vocês vão ver muita coisa bacana. Inclusive, curiosidade aqui, eu e o Elierson, a gente é Corinthians, certo? Não é brincadeira. Pega o leite aí pra dentro da geladeira, pra mim, por favor, meu bem. É brincadeira. Outro dia, no Corinthians, a gente foi assistir junto, o Lili foi lá e falou, não, eu faço, em vez da gente abrir um amendoim, eu vou fazer um pulo de porco aqui pra nós, na panela de pressão. Fala a reação da rapaziada, a gente devia estar nos 12. A gente não tinha o que fazer, né, mano? Mas era um por um que saía da cozinha e saía delirando no pulo de porco do Lili. Não tinha o que fazer lá. Aí eles falaram que queriam comer churrasco. Falei, tá, o que dá pra fazer um pulo de porco na pressão. Na panela de pressão, tá certo. Ah, a gente fez, né? Daquele jeitinho. É a galera comendo tudo. Vamos fazer essa receita um dia lá. Vamos. Pulo de porco na pressão. Coisa linda. A gente cola, aí a gente chama a rapaziada que foi gravar aquele dia, porque, cara, ficou bacana pra caramba. E é tão simples fazer esse dano pra gente. É muito simples. Não é? A galera acha que a parada... São coisas de outro mundo, fazer comida... Fazer comida boa é tão simples que você souber o passo a passo das coisas. Aqui, ó. Hoje aqui, o Bruninho vai mostrar pra vocês um monte de coisa bacana pra caramba. Fácil, simples. O que você vai fazer na casa de vocês depois. E vai impressionar todo mundo. Igual a gente impressiona um monte de gente lá. Eu souzinha uma panela de... Eu falei, eu tinha uma panela de pressão e um sonho. Na casa do Magal, gente. Imagina a casa do Magal, a estrutura que tinha. Gente, vocês, esses amigos de vocês, eu não entendo esses amigos de vocês. Esses amigos de vocês não têm família, não? Não, eu vou contar uma história pra vocês bem aqui. Conta, conta. A gente foi... Foi uma reunião que foi na tua casa. Aquela ali era o quê? Era teu aniversário? Não, não era teu aniversário. Ali era só uma reunião. Era uma reunião de Cauê com os amigos. Era um domingo qualquer. Era um domingo qualquer. E aí, Márcia, mãe de Cauê, me inventa de fazer pejuada. Então fui aí. Quero. O que foi que aconteceu? Eu acho que aqueles meninos nunca tinham visto comida na vida. É. Eles comeram de feijão cru, de feijão cru, eles comeram 5 quilos e 6 panelas de arroz. Foi. Aqueles meninos têm problema. É. O pessoal joga videogame demais. A gente só se reúne no domingo, lá no Discord, pra ficar vendo a galera do NFL. A gente só joga um joguinho, assiste um futebol de vez em quando. E o moleque viveu a base de delivery de pizza. Quando comeram a feijoada de Dona Márcia, foi como o Salomão falou, 6 panelas de arroz. Teve moleque que... Meu Deus, eu odeio de moça. E eles deliravam. E aí, deitou no chão pra desmaiar e acordou pra comer mais. Pega o fermento pra mim, por favor, meu bem. Aqui, vou colocar mais ou menos uns 7 graminhas. Aqui, gente, o que que eu fiz? Eu coloquei 3 ovos, coloquei mais ou menos meio litro de leite, coloquei 600 gramas de farinha de trigo, coloquei uma colherzinha de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar, tá certo? E nós vamos... Eu poderia colocar aqui baunilha e tudo, mas eu acho que pro nosso frango frito não vai ficar tão bom. Hum, tá ótimo. Uma coisa que eu tô percebendo, a gente tem... Eu, pelo menos, vejo na culinária mais tradicional brasileira, quando a gente vai fazer um empanadinho, a gente tem a estação molhada, a estação seca ali pra passar em um e tal, tal, tal. Mas aqui, pelo que eu me lembro desse tipo de frango, é jogou nessa mistura aí e vai pro óleo, certo? Isso, só que aquele ali é o waffle. Aquilo ali é a massa do waffle. Mas o nosso empanado é líquido também. Esse que nós vamos fazer agora. Agora, chambra. Lieson, faz um favor pra mim, meu bem. Claro. Pega o frango dentro da geladeira. Viu, tem uma paradinha, uma fofoca aí do Atlanta Falcons. Não sei se os inimigos ficam sabendo do Calvin Ridley. Um jogador do Falcons que foi suspenso e recebeu uma punição severa. Uma suspensão que não foi aplicada nem a jogadores, por exemplo, que agrediram a mulher. Sabe qual foi a parada dele? O crime dele. Descobriram que ele estava envolvido em apostas relacionadas ao Atlanta Falcons. Então, você imagina, um jogador de dentro do elenco, um jogador de dentro do elenco. De alguma maneira, não se sabe se ele influenciou, mas isso com certeza quebrou todos os códigos de ética da parada. E o cara puxou uma suspensãozinha. Isso quase não acontece nos Estados Unidos, né? Pois é. No basquete, universitário. Quase não acontece fraude dessa manipulação, né? Você não viu na Série B do Brasileirão que tinha que ter 40 escanteios? Não, eu fiquei sabendo de uma parada. E os malucos, né? Eu não sei anos de Série C, Série B. Qualquer chute era para os caras jogando para o lado, o cara pegando a hora e chutar para o lado. Mas isso eu acho que é um negócio meio sem precedentes. Alguém da elite do futebol americano tomar um pau nisso, né? Envolvido num esquema de aposta com relação ao próprio time, isso daí foi puxado. Aqui. Pô, Salon, aproveita que você tem a camiseta sujinha aí e mostrar nossas novas jerseys, que poderia chamar de aventar, mas como esse é o Food Stadium, essas são nossas novas jerseys. E aí? Da hora, Lili? Em breve, né? Em breve, no e-commerce aqui. É verdade. É lógico. A gente vem falando do produto. Mas é meio a chodaz, hein? Gostou? Vai querer fazer o seu de domingo, seu frango frito? Aqui, ó. Kit de faca, bombeta e... É isso. Tá todo mundo lá atrás agora. Ai, caralho. Pega o telefone. Vai, corre. Filho, vai. É edição limitada. Tá pensando o quê? Irado, eu queria um. Produção. Fica a dica aí, ó. Moral. Na humildade. Aqui eu tenho cinco sobrecoxas de frango. Elas estão sem pele. Por que a gente não coloca pele? Por que a gente não coloca pele? Porque na hora de empanar, essa pele vai ficar debaixo do empanamento e vai ficar uma bosta. E aí aquela empanada dá aquela descascada com a pele. Vai ficar asqueroso. Vai ficar nojento. Vai virar um gel a pele. Então aqui, nos Estados Unidos, isso ainda agora me falou, Bruno, é daquela massa para o negócio. É exatamente isso. Quando a gente vai falar de frango frito americano... Isso é o segredo, Lucas. Pior é que é. É. Que é que eles fazem, eles deixam o frango marinando numa mistura de buttermilk, que é o leitelho em português, com os temperos. E aí depois passa numa farinha tripla temperada. O que acontece é que aqui no Brasil a gente não tem leitelho. Não é algo que esteja na nossa produção. O que é um leitelho? O leitelho é o líquido, é o soro que sai da produção da manteiga. Por isso, buttermilk. Então ele tem um sabor ácido, normalmente ele é feito com manteigas lactofermentadas. Então ele tem acidez natural e tem muito sabor. Só que como a gente não encontra no Brasil, a gente pode utilizar daqui mais ou menos 200 ml de leite com o suco de um limão. Mistura, ele vai ficar um pouquinho mais grosso e você vai ter a mesma reação química que você teria de amaciamento e tempero. Ou eu prefiro utilizar iogurte. Iogurte também ou coalhada ou alguma base lágrima ácida. Natural, né? Natural. Não vai usar iogurte grego aí, mano. Não, iogurte de morango. É, pelo amor. Mas tem que desenhar. As pessoas são loucas. Eu recebo cada coisa. As pessoas são loucas. Tem que desenhar. Pra ajudar, nós vamos colocar também um pouco de água de picles. A água do picles é extremamente saborosa. Tem muito umami, tem muito tempero. Vamos colocar sal. Aqui eu tô colocando mais ou menos... Pra 5, uma colher de sopa de sal. Parece muito, mas tem muito líquido aqui. Tem muita carne. Nós vamos colocar cebola granulada. Uma colherzinha de chá. Vamos. Vamos colocar uma pontinha de colher de orégano, senão vai ficar com gosto de pizza. É bem pouco o orégano. Vamos colocar pimenta calabresa, pra aquele hit. Legal. Legal. Vamos colocar também pimenta caiena. Tem que ter no sul dos Estados Unidos, na cozinha. E, pra finalizar... Hum... O cheiro do cajinho. Um pouquinho só... Exatamente. Essas são as misturas ali da base creole, da base cajinho. Um pouco de molho de pimenta. Aqui eu tô usando o chipotle. Ai, papai! Que meia já defumado. O bagulho já deu até o... Hum... O pau! Do umami. O cheiro do umami, já. Nós vamos misturar isso daqui. Hoje a gente tem... Ah, hoje a gente tem... É, tem Bordes I Viu, querido. É que não é aquela câmera do estádio que fica naquele... Ah, tem top, menino. Olha isso aqui, bebê. Olha a minha mão cortada ali. E aqui, nós vamos deixar isso aqui por, no mínimo, duas a três horas descansando. Logicamente, o bubuzinho já fez pra vocês. Pega na geladeira. A magia da... A magia da televisão. Bruno, dúvida pro povo? Se o povo for fazer um porco, a base pode ser a mesma? Pode. Tudo que é pra frango pode ser utilizado pra porco, não tem problema nenhum. Entenderam? Vocês podem até dar uma adocicada, pão melzinho, alguma coisinha, chame mais pro docinho. No caso do porco, tá? Mas não é tão... Mel, glucose... Exatamente. Então aqui, nós já temos o nosso frango, que já tá bem temperadinho. Vejam como esse molho, essa base, ela fica ultra mega grossa. Quanto tempo de marinara? Aqui ficou mais ou menos umas três horas. Tá. Umas três horinhas. Vamos fazer então nossa base seca? Bora. A base seca, gente, é química pura. Química? Vocês gostam de química? Ah, gente, as pessoas imaginam que cozinha é diversão, não é, meu amor? A gente não dá uma cozinha pra se fuder. Pra se fuder? É pra isso que serve a cozinha, é pra fuder a cabeça do ser humano. Que achou que ia sair do colégio e não ia fazer química. Os caras acham que vai sair da faculdade e virar chefe. Você não vai virar chefe, vai virar pia. Você vai virar pia, meu amor. Eu lavei muito banheiro na minha vida. Muito, lavei muito banheiro, lavei muita pia, lavei muita cozinha. Pra cuidar de chefes, caralho. Frita, nossa. Entendeu? Não, não vai. Olha, Lili, já teve suas aventuras gastronômicas pelos Estados Unidos? Já deu uns rolezão lá? Chega a ver jogo lá ou não? Mano, jogo não porque eu ia, vou pra comer. É, que também tá super válido. Então, mas tá errado porque eu sei que dentro dos estádios tem muita comida pica. Caralho. Então, mas eu não gosto de ficar, por mais que eu goste do jogo, toda vez que eu vou, vou com os tempos cronometrados. Aquela vez que eu fui pra Nova York, a gente comeu em 44 lugares, mano. E aí eu gosto de, tipo, a gente vai numa galera grande e aí a gente vai num lugar, pega um negócio, cada um dá uma mordida, entende a parada, vai pra outro lugar. Eu tento otimizar porque geralmente é trampo. Entendi. E aí passa dois dias numa cidade, vai pra outra, passa dois dias numa cidade, vai pra outra. E Atlanta é uma cidade que eu nunca fui, cara. É, também nunca fui. Mas todas as vezes que eu fui pros Estados Unidos, eu programo, seja qual motivo, vai me convidar pra um evento, aí eu vejo, mas vai ter algum jogo esse fim de semana? É, então. Eu também sempre faço isso. Você já conseguiu pegar um joguinho? Cara, eu não perguntei ao Gate. De jeito nenhum. Então, mas eu queria ir agora com mais... Agora que eu já... Sabe aquele negócio que você já foi pras principais cidades, você já fez as principais coisas, agora ir com o tempo? Aham. Pra curtir? E no In-Normal, galera, também? Sim. Pegar, sei lá, nós vamos passar uma semana pra curtir. Deixa eu fazer um bagulho assim. É, eu tô definindo, inclusive, mas me segue lá no Instagram, porque talvez você me veja esse domingo lá no tailgate do New York Jets, porque eu tô pra colar lá num evento em Nova York, eu vou aproveitar pra encostar, eu já vi, é um Jets e Dolphins que tem nesse domingo, e eu falei, se couber na programação, nem que eu não entre no estádio, só pro tailgate. Eu vou colar. Só pro tailgate. Mas o tailgate por si só já é um show, cara. Os caras levam pitch, levam tudo pro tailgate, o bagulho é normal, mano. Tem dessa não, pega esses olhos aí pra mim, meu amor, por favor. Ô, Bruno, você tá ligado que o tailgate lá do Mercedes-Benz Stadium, lá do Falcons, é um dos mais famosos dos Estados Unidos, célebre. Você sabe o porquê, né? Eu só sei que é gigante, mas não sei porquê. O bagulho da comida. Que é bom demais? É bom pra caralho, imagina as pessoas fazendo briga de frango frito. Me chama que eu vou. De barbecue, de porco. Meu Deus, a bagunça no tailgate, e pra quem não conhece o tailgate, cara, eu vou explicar pra vocês. Você chega lá seis horas da manhã pra ficar louco. Seis horas, mais ou menos. Ah, o jogo, ali abre as portas onze... É, você tem meio que dois horários ali das rodadas múltiplas e a rodada noturna, né? Então, alguns vão começar ali, acho que meio que horário de almoço, outros meio da tarde, assim, sabe? Então, mas pelo que eu entendi, é isso. O esquenta do bagulho já começa cedinho, né? Até porque, por algumas técnicas que os caras fazem, que é rango, às vezes... É, low and slow americano, os caras vão começar a acender a madeira na madruga, né? Caralho, então todo jogo, todo tailgate, então... É uma festa. É uma churrascadinha. É, todos. Todas as vezes. As pessoas, elas saem de casa três, quatro horas da manhã pra pegar a estrada pra ir pro tailgate. Chega às seis horas da manhã, aí começa. Aí mete um brisket, mete um full pork, mete um... Chama, 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 na hora que chega no jogo, já tá daquele jeitão. A pessoa já tá louca e quando entra no jogo, pra quem tiver a oportunidade de conhecer um estádio americano, você entra lá dentro, a quantidade de cerveja, de whisky e de, principalmente do sul, de moonshine, meu amigo. Que é uma espécie de pinga deles. Um moonshine é whisky sem tá curado na madeira. Certo. É um destilado de milho. Ai. Fudido. Só que é o tipo assim, 80% de álcool. Aí o bonito vai pro jogo, bebe que nem o camelo da Jack Daniels, o tailgate da Jack Daniels. Entra lá, tem o que? Um moonshine. Ainda tem mais cachorro. O que aconteceu? Pergunta se eu assisti o jogo. Dormir na cadeira. Padrão. Dormir lindo, me fudinho. Não, se fudeu não. Toda vez eu faço a mesma coisa. Bicho, deu certinho. Você ficou do jeito que você queria. Transformado. Deu certinho. Deixa eu explicar pra vocês. Vamos lá. Aqui na minha farinha, então, o que nós colocamos? Eu coloquei aqui uma xícara bem cheia de farinha de trigo, meia xícara, pode ser amido de milho, ou eu coloquei aqui polvilho doce e meia xícara de fubá mimoso. Por que nós utilizamos três tipos de farinha aqui? Porque quando nós vamos fazer fritura, nós vamos lembrar que essa farinha, ela vai misturar com a água. E todas as vezes que a gente tem farinha com a água, a gente tem formação de teia de glúten. Essa teia de glúten, ela é formada exatamente por água. Então, quando eu frito, essa água, ela fica comprimida naquela fritura, dentro daquela casquinha. Só que, quando ela resfria um pouquinho mais, ela começa a voltar pras extremidades. E aí que molha o empanado. Aí que molha o empanado. A pessoa fala, nossa, encharcou depois de um tempo. Não é isso. É a farinha de trigo, que tem muita proteína por conta do glúten, que faz isso. Então, nós diminuímos a quantidade de farinha, nós diminuímos a quantidade de proteína, porque a gente precisa ter proteína. Porque a proteína dá reação de Maiar, dá sabor, tá certo? E nós também colocamos amidos, alguns tipos de amido, porque eles dão crocância e leveza. Então, aqui a gente colocou essas farinhas e colocou os temperos. Eu coloquei as mesmas coisas que eu coloquei no outro. A pimenta caiena, colocamos sal, colocamos alho. Você utiliza aquilo que você gostar. Se você quiser, pimenta branca também, que é uma das bases dos Estados Unidos, que é muito gostosa. E você vai ter essa mistura de farinha linda. Aqui, extremamente maravilhosa. Agora eu vou ensinar um negócio pra vocês. Nós vamos colocar um pouco d'água aqui dentro. Vocês já viram aquelas fotos de frango frito, que ele fica cheio de pedacinhos crocantes? Certo. Ah, isso aí já vem como unidades de empanado. Ele vem como bolinhas de empanado. Exatamente. Caramba, cara. Aí você já tem uma qualidade maior do seu empanamento, da crocância. Mas é bem pouquinho, viu gente? Sim, não, eu tô vendo que você tá fazendo pequenas gotas d'água pra formar essas bolinhas. Exatamente. Nossa. Olha aí. E aqui nós vamos ter aquele acabamento do frango frito americano super lindo, que nós adoramos. Enquanto isso, o nosso óleo aqui, eu tenho dois litros de óleo de canola, você pode utilizar o óleo que você quiser. Eu não gosto de utilizar óleo de soja. Eu não gosto do cheiro, eu não gosto da base resfumada que ele deixa. Não gosto de mesmo. Então, nós vamos deixar esse óleo esquentar. Enquanto isso, Lercinho, me explica uma coisa. Quando foi a última vez que eles tiveram a vitória? Quantas vezes eles foram vitoriosos no Super Bowl? Nenhuma. Nunca? Nunca. O Falcons é tipo... Era o Corinthians até 73. O torcedor do Falcons foi votar e pedindo o título pra eles. O Falcons é o Coringão antigamente. Então, é. Até os anos 90. Pois é, o Falcons chegou com essa... É popular pra caralho, mas não levava nada. Esse Super Bowl de 2017 aí, realmente, eles chegaram... A galera achou, né? Só que eles acharam o Dom Brady no meio do caminho, entendeu? Não, foi um infelicida. E acharam em algum momento, né? E acharam o Super Bowl. Pois é, pois é. Não tem o que fazer. Mas é isso, né? A vida é foda, mano. O torcedor do Falcons é assim de tudo um torcedor apaixonado. Você mesmo citou o Corinthians como exemplo, né? A época que a torcida mais cresceu foi no jejum de título, né? Exatamente. Tem que se segurar no amor mesmo, porque se for se segurar no zanel de campeão, não vai dar certo, né? E ainda mais nos Estados Unidos. E é engraçado, a gente falou isso, inclusive, em alguns dos nossos outros episódios, sobre como as pessoas, elas não estão... a vitória não é o mais importante. Não, mano. Para. Dentro do futebol americano, é a história deles, é todo o complexo, é as histórias dos jogadores, são as contratações, é todo o show que o americano sabe fazer muito bem. O americano transforma tudo em show, né? Eu acho que a gente morando aqui em São Paulo, com vários times grandes, talvez não consiga capturar um pouco mais dessa essência que acontece nos Estados Unidos. Apesar de grandes centros como Nova York, Los Angeles, você tem mais de uma opção, Você tem alguns times que representam toda uma região. A cidade é só aquilo, né? A cidade respira aquele time, sacou? Então você vai andar por Atlanta, todo mundo é torcedor do Falcons, sacou? Isso é muito doido. Isso é muito doido. Eles são muito apaixonados. Eu passei um bom tempo na Loisiana. Quando a gente for falar dos... Dos Cens. Eu acho mó legal. Cara, aquilo dali é absurdo. Aquilo dali, a paixão que eles têm pelo time, a paixão que eles têm pela história da história da Loisiana é fantástica. Eu acho que é por isso que eu fiquei tanto tempo na Loisiana, porque eu me apaixonei por aquele estado. Aliás, é legal você citar, porque eles são meio, não se bicam não, viu? Os Cens. Você tem, né? Por conta da paz, esse é dentro da Guerra Civil. Aí já é outro papo, né? É, é uma Guerra Civil, não quer dizer. Porque, deixa eu explicar uma coisa sobre a Guerra Civil. Quando a gente teve a Grande Depressão, a gente teve a Guerra Civil, lá pela metade de 1800 e pouquinho, lá vai bolinha. E a gente vai ter, lá no início dos 1900s, a Grande Depressão. Então, a gente vai ter a Georgia como um dos estados, antes disso, mais ricos e mais prósperos do sul dos Estados Unidos, por conta das produções, por conta das lavouras. Só que a Guerra Civil aconteceu principalmente na região da Georgia. Então, ela foi devastada. E logo em seguida, ainda mais, deu a quebra da Bolsa, meu amor, e aí foi tudo por água abaixo. Então, a Georgia, ela tem muitas mágoas históricas com alguns outros estados, principalmente os estados confederados. Então, ali a gente vai ver muita... É muita treta, moleque. É muita treta, bicho. Então, aqui, agora você vai trabalhar, sua quenga. Dá, vai, dá. Empanço direito. Dá. Tem que pôr com a mão mesmo, foda. Vai com a mão, velho, arrocha. Então, aquilo que eu falei não tem nada a ver, então. Ele ficou... Eu achava que dessa base aqui, ele já ia pra fritura, mas ele ainda vai passar na farinha. Vai, tem que passar na farinha. Então, é uma base mole. A base mole é da Loisiana. Ah, então. É isso, porque... Da Willy May, onde eu trabalhei. É, eu já vi várias vezes a galera saindo daquela parada pingando e indo pro óleo, sabe? É, aquilo dali é uma base mais da Loisiana. Essa base aqui... Nós vamos lembrar de uma coisa, Cauê. A farinha de milho, o milho, ele é um dos principais alimentos das Américas. Toda, né? Toda. É pro México... Nós somos filhos do milho. O único país, o único país que não tem o milho como principal base de amido é o Brasil por conta da mandioca. Vamos colocar aqui, bebê? Deixa eu ver como é que tá aí, meu amor. Isso, tá lindo. Pode colocar. Vamos colocar um aí, vamos ver se ele tá lindo. Ai, ai, ai. Olha que coisa bonitinha. O que que foi deep fried na vida e deu errado até hoje, eu não sei. Meu filho, pode... Ah... Pode ser meu dedo aqui agora. Delete. Pode colocar uns dois ou três pedaços. Cabe? Pode. Pode. Cabe? Mas, rapaz, ele vai dar uma contraída, né? Aqui nós vamos... A Liesonzinho tá empanando bem, apertando bem, e depois de dar uma leve sequência, aculejada, só pra ele deixar os... Pra tirar os soquinhos. Isso. E pra ele deixar bem rasgadinha. Isso. Aí aqui você vai ter um empanamento fodido. Isso. Olha aí que coisa mais linda. Isso tudo que vocês estão vendo... Aqui, ó. Isso tudo vai virar área de crocância. Ai, papai! Delete. Tchau. Isso. Vamos deixar fritando. Aqui, gente, o nosso waffle, ele começou a querer fermentar ali. É... Cauê, acende ali pra mim, por favor, a máquina de waffle. Pra gente já deixar bem quentinha. Vamos jogar no máximo ou nada a ver? Não, coloca no dois terços, pra mim, por favor. Eu gosto do waffle um pouquinho mais escurinho. Tá bom. Mais torradinho. Tá legal, tá legal. Eu gosto, eu gosto. Eu sou o louco da caramelização. É. Aqui somos a turma do Mylar. É. É, e eu acho que pessoal, talvez, eu pelo menos sou pouco virado no doce, eu gosto também dessas notas mais... Mais... Saldadas. Um pouco mais de gostado, um pouco mais de... Pois é. Eu gosto também, Cauê. Mas eu gosto... Doce é uma desgraça na minha vida. É, né? É, eu graças a Deus não sofro por isso. Meu filho, o doce na minha vida não é brincadeira, é uma desgraça. É a única coisa que eu me fodo na minha dieta é doce. Eu tenho absoluto tesão. Eu falo pras pessoas, eu pode perguntar pra qualquer pessoa, eu falo. Eu prefiro chocolate a sexo. Na minha cabeça, chocolate faz um negócio, faz uma desgraça na minha cabeça que eu não sei te explicar. Caraca. Acho que se eu fosse listar top 10 comidas, rangos em geral, eu não tenho um doce. Eu também não. Eu não ligo. Eu sou doente, eu sou doente por açúcar. Essa é uma das... Mas todo esse tempo que você tá mais... Sem açúcar, não deu uma melhorada na cabeça? Deu, né? Inclusive ontem eu ganhei um pedaço de chocolate, eu comi, me deu uma dor de cabeça do caralho. Me deu uma dor de cabeça tão grande. Vamos pegar, aqui ó, bota na tábua aqui. Coloca papel aí pra gente, por favor. Olha só, vamos falar um pouquinho mais de ficha corrida do Atleta Falcons, porque teve mais jogador que rodou. Porque assim... Eles gostam de um fuxico, né? Gosta do fuxico. Eles gostam do bagulho errado, né? É, mas assim, mais um que não tá envolvido em agressão da esposa, que não tá envolvido em uso de tóxico. Um rodou por causa de aposta e aí o Michael Vick, quarterback do Atleta Falcons, rodou por estar envolvido em linha de cachorro. Mano, como, como, assim? Rinha de cachorro. O cara, como se... Mas que cachorro? Tem peso? Cara, é rinha de chihuahua. É papo de pitbull, não é? É papo de pitbull. Papo de treinar pitbull pra ser assassino. Imagina, como se não fosse pouca adrenalina ser um jogador da NFL, como se não fosse um trabalho de alto desempenho, ele precisava de algo pra fazer uma descompressão nas horas vagas. E aí ele montava os pitbulls pra se matar. Mas que... Pois é. What the fuck? Mas agora eu fiquei curioso. Era de pitbull mesmo? Você acha? Peraí, você acha? Porque, mano, pra mim não tem graça de pitbull. Tinha que ser de poodle. Rinha de poodle. É muito mais da hora, mano. Não pode ter rinha de nada. Tá bom, foi bom. Não pode ter rinha de... Uma pokémon ou uma rinha de animal? Oh, meu Deus do céu. Não tem rinha de porra de pokémon. Não é uma rinha de animal? É uma rinha de animal. Olha isso aqui, Liesmo. O Cauê não pode falar de pokémon, porque os caras cancelam ele. É, eu já xinguei um pouco. Ah, pokémon é maravilhoso. Não, eu amo pokémon. Não, mas é que o Cauê, ele é conservador no pokémon. Ele fala que só tem 150. Eu só não existo na vida o conservador dos pokémons, entendeu? Eu não gosto desse papo, não. Só existe a primeira temporada. A Ticorita não existe pra ela. Não existe. Não reconheço o Ticorita. Ah, a Liga Jotou nunca existiu na vida dele. Não, não. O Falcons também ia... Pô, desculpa o procedimento do Falcons, mas eu tenho que falar da fama que o precede. Já ouviu falar, Salomão, da falconizada? Não, o quê? A Vasco da gamaização. É, a Vasco da gamaização do Atlanta Falcons. Dizem que desde a Super Bowl, quando tomou essa virada histórica, o Falcons começou a pegar essa fama de um time que toma essas viradas. por isso a brincadeira com o Vasco, entendeu? Então, aí já entra a galera da NFL, já se pegou o termo e falconizou. E sacou? E em pensar que... Pegou fama de time e dá virada, mas não é uma virada boa. E em pensar que nos anos 90, era o Vasco que dava as viradas, né? Você vê que coisa? Do Palmeiras, hoje em dia. É, né? Que parada, hein? Cadê, ó? Vou colocar mais um. Eu queria tanto... Aqui, meu amor, pode pegar. Eu queria tanto saber dessas coisas, eu não sei nada de esporte, hein? Como não, cara? Isso aqui é um esporte, ó. Que beleza. Ficou. Não tem problema. Mas você sabe, Bruno, eu queria fazer uma recomendação de um programa. Ó, ó, ó. Sim, recomendação de um programa. Porque eu sei que também tem muita gente que caiu aqui e está assistindo por causa da gastronomia, porque gosta da gente e que também está num processo meio parecido com o nosso. Eu me incluo nisso. Eu sou um entusiasta desses esportes americanos, mas eu ainda estou no processo de aprender. Sim. E tem um programa chamado NFL Head Zone, que passa os domingos, que ele faz só os highlights em tempo real de toda a rodada. Foda. Então ele trocou daqui, olha lá, terceira para 10 ali, perto da linha de touchdown, no jogo do New York. Mas ao vivo? Tudo ao vivo. Então fica nesse troca pra lá, troca pra cá. Então, às vezes, a pessoa pode acabar... Como não entende ainda 100% do processo, 100% das regras, ela pode achar maçante assistir um jogo de muitas horas, cola lá no Head Zone, fica a recomendação aqui. Sabe o que eu achava? É um streaming que tem que patrocinar nós, né? Vamos fazer o favor? Vamos lá, né, gente? Vamos tirar o escorpião do bolso! E ali você consegue acompanhar a rodada toda, só highlight, só momento de adrenalina, e aí a experiência muda, cara. Muda completamente, como se assistisse o futebol americano. Quem que é da produção, o expert em NFL aqui? É você? Tenta explicar em um tweet o que é um fumble. O que é um fumble? O jogador está com a voz de bola, ele perde a foce antes de cair no chão, e aí a bola é viva, qualquer um dos aniversários, um filho dele pode pegar. Ou seja, grito do cu e dedaria. Se ele conseguiu o domínio completo da bola, já não é mais um fumble. Ele conseguiu agarrar a bola, e ajoelhou, acabou, ele dominou a bola. Tá, mas o joelho é o que manda, então? Ou as costas? Não, 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 as costas também, mas assim, o joelho é o mínimo pra você estar definido como encerrou a jogada ali, né? Estamos aqui, tô com a bola. O fumble é quando ele consegue brevemente aquela posse, mas essa bola cai viva. Porque é diferente, por exemplo, de um passe incompleto. Porque é o contra-ataque, não é? Porque, tipo, se o cara tiver e der o fumble, ele já pode fumigar, e já ir pra outro lado. É, quando o fumble acontece, a bola segue viva pra que o adversário possa... Dar o contra-ataque. Isso. Eu acho o bagulho mais legal. É diferente de um passe incompleto, e tal, entendeu? Porque quando dá fumble, é mó caos, tem aquela loucura. Não, 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 não. É a parte mais legal. É a parte que lembra o que eu gosto, que é a rugby, né? É, é, é. Que é mó correria, tu não se bateu em pato, e, mano, é louco. Na cultura americana, o termo fumble é usado como gíria pra alguém que perdeu algo... É mão de mamão. É, mas não só isso, alguém... Por exemplo, a galera vem dizendo que o Kanye West fumbled a Kim Kardashian, entendeu? Ele perdeu, sabe assim, você tinha em suas mãos e agora não tem mais, entendeu? O Kanye é aquele menino... Ele é obcecado, né? Gente, vocês veem as mensagens que ele manda pro namorado da Kim? Que boi! E ele tá dando em cima da Bruna Marquezine agora, né? É sério? Você não vê? Ele tá mandando várias DM pra Bruna, velho. Ele é mó zé louco da porra, mano. Ele é loucaço, ele é loucaço. Ele é charopão, mano. Ele é, ele é, mano. Menino e ele briga com todo mundo, ele briga com o presidente, ele briga com o Senado Oi. Ele quer ser presidente. Ele quer... Ele não sabe o que ele quer, se ele quer ter marca de roupa, se ele quer ser rapper ou se ele quer ser presidente. A polêmica da semana, inclusive, é que ele e um dente dele apareceram com uma camiseta escrita White Lives Matter. Eu vi. essa semana. Ele é... É Kanye West, né? É o Kanye. Ele corre por fora do que é normal. Como definir, né? O cara bacana, mano. O cara... É o Ciro dos caras. É o Ciro, é foda. Calma aí, meu filho. Pega alguma coisa pra gente beber aí. Inclusive, eu ia perguntar se não tem o Jack Daniels nessa casa da Jack Daniels. Tem, é claro que tem. E aí, Jack Daniels? Vamos arrumar já. Jackzinho, tá servido, meu amigo? Oh, meu amor. Senhores. Chambra. É nóis. É nóis. Uh! Jack é Jack, né, bebê? Aqui, assim, ó. Calma. Já tá bem lindo. Mostra pro povo o tal do Mailardo. Olha aí, ó. Olha aí, que coisa mais maravilhosa. Esse blendzinho aí de farinha vai bem, né, família? Olha que coisa linda. Tá chique, bebê. Ó. Esse é o quê? Ó. E eu tô vendo aquilo lá que tá empanado há bastante tempo e parece sequinho até agora. Tá, e ele vai se manter seco porque ele não tem umidade pra soltar. Uhum. Entendeu? Então aqui vamos colocar o nosso último pedaço. Deixa isso daqui para cá. Agora, quer trazer essa máquina pra cá de ovo? Traga. ela chega aqui? Chega. Peraí que tá quente. Aê, quer ver vocês de novo, produção. Coisa linda, hein? Nossa, que animal, mano. Parabéns. A gente já não tem... A gente já não tem mais medo mesmo? É isso. Eu nem falo mais nada, Cauê, porque eu já perdi minhas esperanças contigo, sinceramente. Aqui, ó. Deixamos ainda a série bonitinha aqui, ó. Parabéns, moleque. Eu já tomou faixinha. Aqui, ó. Já estamos juntos, ó. Pega a manteiga aí na geladeira pra gente, meu amigo. Pelo que eu cozinhei, né, por favor. Eu já deixei aqui, moleque. Tem outra? Não, já tem aqui. Tá aqui, papai. Vamos passar, então... Pega uma manteiguinha e passa aí pra nós, por favor, meu amor. Isso. Sem mixaria. Pô, meu sobrenome é manteiga, mano. Deleja. E, Leacinho, conta mais pra mim como é que tá hoje os teus projetos, meu bem. Pô, bebê. Depois que eu saí da... da... da operação da tarde, né, porque aquilo lá sempre será da nossa família. Eu tô, cara, fazendo consultoria pra caralho, que nem um maluco, vivendo dentro de cozinha dos outros, ajudando o povo a... parar de fazer cagada, né, porque você vê que... Você sabe como é que é, né? Sei. O nego acha que juntos sobra uma grana, monta uma casa e acha que... obrigatoriamente o negócio vai dar certo. Aí, nego, vê que... Ah, eu vou abrir uma casa porque eu gosto de cozinhar, né? Aí, vê que a parte difícil é fazer sobrar dinheiro. Aí, é bom, continue fazendo isso porque aí tem mais... Contrato pra gente de consultoria. Tem mais contrato pra gente de consultoria. E tô nessa, cara. Tô com o plano de abrir uma casa aí agora até o final do ano. Bacana, projeto bem legal aqui no centro de São Paulo. Porque tem muita gente que ainda quer... Pode fechar. Fica enchendo o saco, quer comer minha comida e tal. e a gente fica só vivendo, pingando pra lá e pra cá de fazer evento e tal. Porra, atrás de ter nosso DNA, tem, mas aí nego quer comer mais coisa. Quer comer aquela... As coisas que vê a gente fazer na internet e tal. Precisa ter uma casinha, né, cara? Você sabe como é que é? O nego não fica... O nego não fica enchendo o seu saco. Todos os dias. Então, o nego quer. E aí... Porra, vai... Falta a coragem pra voltar pra cozinhar. Né? Porque a gente tá cheio de projeto. Não enche o saco. É foda, né? Eu não quero. Eu vi... Só que ao mesmo tempo você não sente falta, às vezes? Sinto, mas entretanto... Eu sinto falta pra caralho, mano. Ui, meu Deus. Um pedacinho pra você. Um pedacinho pra você. Só pra uma provinha antes da... Ó. Ô! Acorda, menino. Mano. Nojento, mano. Isso aqui é um absurdo. Isso aí. Nossa. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Isso aqui. Um quilo disso aqui. Uma garrafa dada eu faço três. E me diz uma coisa. Quem são os principais concorrentes deles? Como eu disse, existe... Todo mundo, né? Os caras são tamanados. Existe essa rivalidade mais histórica com o time de New Orleans. Não sei. Mas eu acho que, infelizmente, o Falcons é realmente um time... Se a gente for querer falar... É Pierre B, né? Não é, cara. É meio complicado, né? O time... Desde 2017 não chegou mais longe de playoffs. Perdeu, inclusive, o quarterback Matt Ryan. Hoje eles têm lá o Marcos Mariota, que... não chega a ser um grande destaque, entendeu? Então é isso, cara. O Terceiro do Falcons hoje viveu a base de paixão e frango frio. Não tenho problema em subir de frango frio. O uísque, frango e um sonho. Olha os nossos ófãos. Os ófãos, eles estão subindo. Opa, não vou mexer aqui, mano. É, pode deixar aí. Ele demora um pouquinho. Como ele é fermentado, agora viu que ele vai inflar. Caraca, malandro. Esse franguinho aí está a mil graus, hein? Gostou, meu amor? Porra, ó. Olha o retrozinho agora pegando aqui. Você sente o sabor do iogurte, a acidez. O que é aquela caiena? Bem... assim, assim, suave. É uma comida... uma comida... que dá sensações, né? Você come e depois fica um pouco ainda parado. Não é aquele retrogosto de lixo. De óleo. De óleo velho. Não, não, não. Realmente. Ó. Nossa. Cheio de sabor. Parece um pudor caramelo, né? É o labradoodle. Já viu o labradoodle? O pudor gigante do labrado é a coisa mais linda do que ele. Aqui, pessoal, não se preocupem. Esse frango, ele está muito quente. Ele vai ficar aqui em cima, ele vai se manter quente porque ele tem muita umidade. Tem muita água, o frango. Então, ele vai se manter quentinho ali, não tem problema nenhum. A gente espera um pouquinho. Ele se mantém bem aqui. Mas caso você vá fazer para servir um pouquinho depois, deixa o teu forno aceso no mínimo e coloca ele numa forma e deixa ele dentro do forno. Porque ele vai se manter crocante e sequinho. Tu não passou manteiga em cima, não, né? Não. Chapeito. Se isso grudar, eu vou esfregar a tua cara nessa chapa. Mais larzinho, vai dar certo. Mais lar certo para isso. Se a gente for não ter um gate hoje lá, então, de Atlanta, a gente vai encontrar o frango sendo servido com o waffle ainda. Pegou esse costume lá dos músicos e realmente pegou na... Isso é um erro da Clonária Soul porque eu vejo isso... Sempre que eu estou vendo esses programas de rango, me parece que está misturado mais nesse ambiente de culinária soul ou eu estou viajando? Não, muito pelo contrário. O frango frito é da cozinha do sul dos Estados Unidos. Essa mistura, essa mistura nova iorquina, ela tomou conta dos Estados Unidos. Você encontra frango frito com waffle nas waffle houses em qualquer canto. E aí... Se transformou num padrão de serviço. E aí serve com... Inclusive o tal do maple syrup? Com certeza, bebê. Inclusive, hoje tem... Ah, tem caldinho para botar aqui? Lógico! Olha que lindo o nosso... Confia no Mylar, pai. Waffle. Passa mais uma manteiguinha para mim, Miguel? Olha aí, coisa mais linda do nosso waffle. Vamos colocar aqui. Vamos colocar muito senão vai vazar muito. Que sugestão de acompanhamento você daria para alguém que não está com uma máquina de waffle em casa para servir para... Pode fazer a mesma isso daqui e fazer na frigideira com panqueca. Uma panqueca como panqueca. Isso. Aham, aham. inclusive enquanto eles estão terminando de assar vamos montar um? Bora, bora. Eu vou pegar isso aqui que está um pouco mais embaixo. Ô Lili, você sabe quem tem de famosão que acompanha você como torcedor no Falcons? Não, fala para mim. Mr. Justin Bieber. Você sabia que o time do Bieber nos Estados Unidos? Ele que nem americano é foi escolher o Falcons igual você. Será que ele gostava de New Metal também? É por isso que ele está com defensação. É por isso que é verdade. Que absurdo. Que absurdo. coitado dele. Mas também tem o Samuel L. Jackson. Esse cara está bem. Está vendo? Não é todo mundo que está mal que torce para o Falcons. Ah, vem um polvilhinho de açúcar de confeiteiro? Caralho, moleque. campeões mesmo, né? Isso é Cozinha Soul. Mano, isso parece cozinha boa para ressaca também, né, mano? Caralho. Caralho, meu amor. Mas não é para isso? Esse não era servido para o povo da noite? É, mano. Ambiente de música não tem de droga, velho. Meu Deus, Liesel Júnior. Ué. Pelo amor de Deus. Estão aqui, senhores. Enjoy. O sabor do palegate da planta Falcon. Aqui, ó, diretamente. Eu quase babei, eu juro. Olha isso aqui, peraí. Aqui, ó. Ave Maria. Meu Deus. Vamos brindar? Vamos brindar? Vamos brindar? Vamos. Olha os Falcons aí, ó. Aí, ó, Falcons. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu quero agradecer antes. Pera, 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 Bruno. Queimou não aquela largada, não. Ah! Eu quero agradecer o Lili antes de tudo. Pô, mano. Pô, que coisa é linda. Ô, meu amor, obrigado por vocês. Eles estão ali no meu sós que eu amo. De verdade. É bom demais. É bom demais. Saí três irmãos aqui, velho. É nóis demais. Eles estão vaciados. Vamos ver. Você vê. Os Lannister. Pode parecer absurdo. O açúcar com creme frito. Essa é uma mistura que eu nunca imaginei que daria tão certo. E dá muito certo. Isso é maravilhoso. Combo. Nossa. Vamos comer esse servido no termite. Na moral. Cara. É um negócio tão diferente a textura de ter algo assim como um afo ou uma panqueca junto com um frango frito. Algo que a gente não está acostumado. Você pode já ter colocado num pão. Você pode ter comido em cima de uma, sei lá. Mas é uma outra. Isso é uma experiência sensorial nova que eu estou tendo agora. Na minha vida. Loffle. Frango frito. Com o doce. O tempero puxado. Foda. Se isso não valeu a sua inscrição no Food Stadium. Se isso não conquistou o seu like. Eu não sei mais o que vai. Faz da boa, rapaziada. A gente está fazendo um conteúdo aqui. Pô, vamos combinar com o negócio. O negócio é diferente. A gente tem não só um dos melhores chefes do Brasil como um dos outros também participando. Fazendo o rango. Ah, e a gente está recebendo tanta gente maravilhosa. Pois é, cara. Se inscreve aí no Food Stadium e curte. E de verdade, mano, se você está vendo isso pela primeira vez, pode estar falando, peraí, ele finalizou com açúcar e maple syrup. Confia no processo. Confia na culinária do Tailgate lá de Atlanta. Isso aqui é maravilhoso, mano. Essa é a melhor comida de lariquento que eu já comi na minha vida. Isso é uma delícia, não é? Façam. Pode fazer. Sério, façam mesmo. Muito obrigado a vocês. Obrigado por terem acompanhado mais esse programa. E até o próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, minha vida. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu. Sempre um prazer, viu? Agora vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Isso aqui é tudo de massa. Vamos comer. Ai, caralho. Boca foi feita para comer. Corta. Meu Deus, meu caralho. Caralho. Boa. Olha isso de tudo do seu óbvio. Ficou lindo. Ficou bom mesmo? Nossa, mãe. Márcio. Caralho. Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Eu quis subir.